Eu estava falando de Palhoça, hoje que é aniversário dessa cidade, são 124 anos de emancipação política de Palhoça. E ela é conhecida por todos pelas suas belezas naturais, pelas suas praias. E quanta praia bonita que nós temos em Palhoça. Vamos começar o Fabio Amaral relacionar? Aí você está vendo a guarda do imbaú. Ali ao lado tem o Vale da Utopia, tem a Praia de Cima, tem a Praia do Sonho, tem a Enseada de Brito, que é uma tranquilidade só. Essa região sul de Palhoça, que é linda, que é maravilhosa. E hoje você de Palhoça, muito obrigado pelo carinho especial da sua audiência, acompanhando aí da sua casa a nossa programação da RIC TV Record, em destaque para esse município tão importante, para a região da Grande Florianópolis e para o estado de Santa Catarina. Parabéns a todos, a nossa querida Palhoça. E a gente selecionou essas imagens mostrando essa região linda, 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 que é a região sul de Palhoça, com praias e faixas de areia extensas, para atender toda a população. E essa que é a reserva mundial do surf aqui no Brasil, a nossa praia da guarda do imbaú. O que é 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 o que é. Obrigado.